Oi, gente! Vim aqui, então, mostrar pra vocês como é que foi feito esse blusão, tá? Como já faz tempo que eu fiz ele, eu não tenho, assim, eu não gravei, tá? O passo a passo. Então, se você for bem iniciante, talvez esse vídeo não seja pra você, né? Mas, eu vou explicar e vou mostrar também no blusão, né? De repente, você até consegue. É um blusão oversized, ele é bem grandão, ó. Aqui, eu coloquei esses squares aqui, esses quadrados, né? O quadradinho da vovó, que é o mais simples que tem aqui na barra, ó. E depois, alguns pontos fantasia e depois a manga, né? As costas, eu fiz ele todo bege, olha. Com algumas carreiras de ponto alto cruzado e outras em ponto alto, tá? Então, vamos ver aqui a receita que eu vou passar pra vocês aqui, tá? Vocês podem até ir anotando também, tá bom? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Eu utilizei agulha 3 milímetros e o fio cristal, né? Ele vem assim, ó, de cone, tá? Olha, esse bege aqui é a cor 1798, tá? Ele vem de cone, assim, 1.200 metros, é um fio fininho e rende muito. E eu usei também esse vermelho, que também é cristal, mas foi uma reciclagem aqui, de uma outra peça que eu havia feito. Então, eu não tenho a cor, tá? Mas é o mesmo fio cristal, tá? Então, vamos lá. Bom, o que que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu fiz aqui cinco quadrados, cinco quadrados, desse quadradinho da vovó, não é? Que é o mais simples que tem. Aí, no canal já tem várias peças, não é? Com esse quadradinho, se vocês não souberem fazer. Eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, tá? Então, foi isso a primeira coisa que eu fiz. Fiz cinco quadrados e depois eu uni. Quando eu faço aqui, ó, essa lateral, eu já uno no anterior, né? Então, eles são unidos, assim, pelas laterais, os cinco quadrados. Bom, depois, o que que eu fiz? Aí, eu uni na barra superior aqui dos quadrados, ó. Pontos altos. Só pontos altos. E aqui, eu coloquei 129 pontos altos. O meu tamanho é médio. E ele ficou, assim, bem grandão, tá? Então, acho que dá até pra um G. Pra um P, acho que vai ficar grande demais, mas tem gente que gosta, né? Então, aqui, ó, eu coloquei três pontos altos em cima dos três pontos altos do quadradinho. E um no espaço. Três em cima do quadradinho e um no espaço. E aqui, ó, três e um no espaço. E aqui na emenda, também coloquei um, ó. E aí, o que me deu 129 pontos em toda essa frente, né? E esse 129, ele é múltiplo de três. Pra depois, quando a gente chegar aqui, a gente conseguir fazer esse ponto, tá? Então, fiz essa primeira carreira de ponto alto em vermelho. Fiz a segunda carreira em ponto alto cruzado. Aquele que você avança um ponto, não é? E volta pra trás pra fazer o anterior. Vermelho também. Depois, uma carreira de ponto alto vermelho. Quatro carreiras de ponto alto bege. Uma carreira de ponto alto vermelho cruzado. Esse aqui é cruzado, tá? Depois, quatro carreiras de ponto alto bege. E depois, cinco carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras desse ponto alto conduzido, tá? Três por três. Aí, eu uni, não é? Na mesma carreira, o vermelho e o bege. Quando eu estou usando o vermelho, eu conduzo o fio bege aqui por trás, né? Desses pontos. Depois, retorno pro bege e escondo o vermelho aqui por trás. Tá? Aí, no YouTube, tem vários vídeos, não é? Ensinando a fazer esse ponto conduzido. É só ir escondendo, você vai trabalhando com os dois fios o tempo todo, tá? O vermelho e o bege. Às vezes, trabalha com vermelho, às vezes, com bege. E no último ponto que você fizer, ó. Pra troca de cor, esse ponto aqui, você não conclui ele. Você já conclui, não conclui com o fio vermelho. Conclui já com o fio bege. A mesma coisa aqui, ó. Pra concluir esse ponto bege, já usa o fio vermelho, tá? Da próxima cor. Isso aqui não é difícil de fazer, é só ter um pouquinho de paciência, tá? Depois, quatro carreiras de ponto alto bege. Uma carreira de vermelho, de ponto alto. Uma carreira de bege. Uma de vermelho. Uma de bege. Uma de vermelho. Depois, quatro carreiras. Deixa eu abaixar aqui. Quatro carreiras de ponto alto bege, tá? E aqui eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras nesse ponto de leques. Alguns chamam de ponto concha também, né? São cinco pontos altos, ó. No mesmo lugar, tá? Então, esse ponto aqui, esse ponto de leque, que eu fui fazendo uma carreira de cada cor, né? É múltiplo de seis, tá? Então, eu diminuí os 129 pontos que eu coloquei lá no início. Eu diminuí aqui, ó, na borda esquerda, no meio, e lá na outra borda, três pontos. Tá? Pra ficar com 126. Pra ser múltiplo de seis, pra gente conseguir fazer esse ponto. Por isso que eu tive que fazer, então, essa diminuição, tá? Uma lá, aqui, bem aqui no início da carreira. Peguei dois pontos juntos. Depois, peguei dois pontos juntos aqui no meio também. E na outra borda também aqui, tá? Pra ir, pros pontos ficarem múltiplos de seis, pra mim conseguir fazer este ponto, tá? Então, esse ponto, ele é bem simples, assim. É ponto baixo. Olha, pula duas correntes. Na seguinte, faz cinco pontos altos. Pula duas correntes. Na seguinte, ponto baixo, tá? Pula duas correntes. Na seguinte, cinco pontos altos. Pula duas correntes. Na seguinte, um ponto baixo. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Olha. Começa com um ponto baixo, pula duas, no seguinte, cinco pontos altos. Pula duas, ponto baixo. Pula duas, cinco pontos altos. Pula duas, ponto baixo, tá? Então, esse ponto, ele é múltiplo de seis. E na carreira seguinte, ó. Aqui no início, você faz um leque incompleto. Faz só três pontos altos. E ponto baixo, bem justamente no ponto do meio, né? Nós temos cinco. Então, no terceiro, a gente faz um ponto baixo. E depois, aquele ponto baixo da carreira anterior, ó. Nós fizemos cinco pontos altos. Ponto baixo, bem na metade do leque da carreira anterior. E assim vai. Então, e aqui no final também. Você termina com o leque incompleto, tá? E aí, na seguinte, já inicia com o leque completo. Então, uma sim, uma não, o leque vai ser incompleto, tá? E voltando um pouquinho aqui nesse ponto conduzido, ó. É só isso aqui, ó. Aqui eu coloquei vinte e uma corrente, né? Múltiplo de três. Então, três pontos altos vermelhos, três pontos altos bege. Três pontos altos vermelhos, três pontos altos bege. E na carreira seguinte, alterna as cores, né? Vai sempre alternando as cores. Pra ficar dessa forma, tá? Bom, voltando, então, pro nosso ponto leque aqui. Depois desse ponto leque, eu fiz cinco carreiras de ponto alto, tá? Até chegar aqui no decote, ó. Esse acabamento eu fiz posteriormente, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nessa primeira carreira de ponto alto, ó. Você faz sempre ponto alto, menos nesse ponto aqui do meio, ó. O terceiro ponto, ó, que ele fica muito alto. Então, pra equilibrar aqui a altura dessa carreira, aqui você faz um ponto baixo. Tá? Aqui, 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 ó. E o resto é tudo ponto alto, tá? Tudo ponto alto. Só no ponto central dos leques que você faz um ponto baixo. Pra tentar igualar a altura aqui pra essa carreira, tá bom? Bom, depois... Dessas cinco carreiras de ponto alto bege, aqui, vem essa parte aqui do decote, ó. O decote eu deixei aqui 20 centímetros, tá? De distância. E separei 46 pontos pro ombro esquerdo e 46 pontos pro ombro direito, tá? Aí, eu trabalhei de um lado. Duas carreiras de ponto alto vermelho, uma carreira de ponto alto bege cruzado e três carreiras de ponto alto vermelho. Nesses 46 pontos, tá? Desse ombro. E no outro ombro, fiz a mesma coisa, tá? Voltando. As costas... Deixa eu mostrar aqui. Olhem. As costas foram 58 carreiras de ponto alto bege. Intercalando algumas carreiras com ponto alto cruzado, tá? Mas, isso aqui foi bem aleatório. Você faz esse ponto alto cruzado aonde você quiser, né? Aqui não tem muito segredo. Então, foram 58 carreiras desse ponto alto. Vamos ver as mangas. Aqui está a manga. Olha. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. As mangas, eu fiz aberta, tá? Eu iniciei aqui nas cavas, né? Com a medida aqui, ó, de 19 centímetros. Pra mim, né? Você pode fazer maior. Se você quiser uma cava maior, uma manga mais larga, tá? Com 19 centímetros. E eu fiz... Como eu fiz ela aberta, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês olharem, tá? E aí, me deu aqui 77 pontos em toda a volta, né? Frente e costas. Depois, eu costurei aqui, ó. Então, ela foi feita aberta, tá? Iniciei aqui, ó, pegando os pontos aqui no blusão, ó. Aqui foram dois pontos altos na lateral de cada ponto alto, tá? No fim, me deu 77 pontos. E eu fiz por 42 carreiras. Carreiras de ir de volta, não é? Porque ela foi feita aberta, tá? Essa costura aqui é posterior. Então, foram quatro carreiras de ponto alto bege. Dez carreiras de ponto alto vermelho. Três carreiras de ponto alto bege. Nove carreiras de ponto alto vermelho. Nove carreiras de ponto alto bege. E mais sete carreiras de ponto alto vermelho, tá? Bom, isso aqui é um acabamento posterior que eu vou explicar depois. E aí, eu fiz algumas diminuições nesta manga. As diminuições que eu fiz foi pegando dois pontos altos juntos, né? No início e no final da carreira. Da mesma carreira, eu faço diminuição no início e no fim. E as diminuições eu fiz na carreira quatro, na sete, na nove, na doze, na quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e sete, trinta e trinta e três. E foram quarenta e duas carreiras, tá? E os acabamentos. Aqui no acabamento, ó, da barra aqui do corpo, eu fiz, então, nove carreiras de ponto baixo bege e mais cinco carreiras de ponto baixo vermelho. Nos punhos, aqui, eu fiz sete carreiras de ponto baixo bege, tá? No decote... Decote foram seis carreiras de ponto baixo bege, tá? Bom, depois, nós temos, não é, que costurar, fazer essas costuras, não é? É... Costurar aqui, ó. Primeiro, eu costurei aqui, tá, gente? No ombro, ó. A parte de trás, as costas com a frente, tá? Costurei aqui. Depois que eu costurei aqui, aí, eu abri toda ela aqui e fiz as mangas, de forma aberta, tá? E aqui, ainda estava aberto, também, aqui na lateral do corpo. Aí, eu fiz uma costura, ó, com agulha mesmo. Não, fiz com agulha de crochê. Olha, aqui tá o cordão de crochê, ó. Tá? Foi com agulha de crochê. Fazendo um ponto baixo em cada lateral desses pontos altos. Frouxinho, tá? Não apertem muito. Então, quando eu fiz a costura, ó, eu comecei aqui, ó. Vim, vim por aqui. Cheguei aqui na cava e continuei a costura aqui na lateral do corpo. Tá? Costurei, então, tudo de uma vez só aqui. Tá? Essa foi a costura que eu fiz. As medidas, já ia esquecendo. Então, aqui no decote, ó, ficou 20 centímetros, tá? O ombro, ficou 26 centímetros. Isso aqui é medida final, né? Aqui, a manga, ó, ficou com 43 centímetros. Tá? O corpo, o comprimento total, ó, 65 centímetros. Ficou bem comprido. E a largura aqui do corpo, ó, ficou 62 centímetros. Ficou bem larguinho, tá? E cada quadrado desses aqui do início, ó, cada quadrado desse aqui, ele mediu 12 por 12. 12 centímetros por 12 centímetros, tá? Com seis carreiras, é o quadradinho da vovó. Aí, no canal, já tem chale, tem colete. Deve ter mais alguma coisa. Ensinando onde eu ensinei a fazer esse quadradinho, tá? Então, não tem, assim, maiores dificuldades mesmo. Não fiquem brabas comigo, que eu não fiz o passo a passo, tá bom? Mas, quem faz, quem consegue fazer correntinha, ponto baixo e ponto alto, acredito que consiga fazer, né? Vocês podem copiar também, anotar, não é? Pode dar um pause aí no vídeo e anotar essas coisas aqui, essas carreiras. Aqui o decote. Aqui as costas. As mangas. Aqui as carreiras, onde tem diminuições. A forma que eu faço a diminuição. Aqui os acabamentos. Tá? E aqui um pequeno gráfico, né, de uma amostra aqui desse ponto leque, ou ponto concha, que é múltiplo de seis. E esse aqui do ponto conduzido, né, que é múltiplo de três. Tá bom? Era isso, então. Um beijo pra vocês. Espero que aproveitem. E até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.